Oi e aí manos e manas beleza aqui quem fala é o dn e mano estou trazendo mais um vídeo para o canal depois de muitos dias em gravar velho faz tempo calma calma não me xinga rapaziada calma aí eu vou explicar o que aconteceu ainda bem meu fone tá falecendo cara é sério velho o fone tá indo para de raça para cima velho infelizmente 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 né é enfim ele todo efeito rapaziada não tava conseguindo usar o microfone do fone de ouvido no caso né e é isso velho tipo deu mal contato vocês estão ligados quando o fio dá ruim você tem que ficar entortando até achar o defeito velho foi o que aconteceu velho então foi esse o motivo vai deu parar de gravar esses dias aí mas isso aqui é um teste não sei nem se vai funcionar então se fosse foi para o canal é porque eu funcionou beleza então fiz uma gambiar aqui ou seja eu acabei com as fitas isolantes da minha casa e e com as linhas de costura também velho eu sei que vamos aí velho vamos aí que deu trabalho mano eu trabalho eu consegui com muita com muita fita isolante a gente conseguiu tá beleza espero que dê certo rapaziada vamos lá gravar né velho vamos lá vamos lá conteúdo né dinossauro analfabético vamo aí ó vamos jogar de anquilosauro é porque dele porque anquilosauro tem alguma coisa legal por por trás disso não mano é porque eu vou crescer até o 100% velho e aproveito faço missão para conseguir um dinheirinho eu tô com 30k tô pensando em comprar ou estiracossauro não né estiracossauro que fala né não né velho não sei é estiracossauro é isso ó estirar é isso aí mano olha ó tava pensando em comprar o trike talvez eu compro trike velho que não tá 300 conto de diferença né velho mais ou menos aí não é enfim né velho eu sou ruim de matemática mas toma aí vamos aí velho vamos aí de vídeo novo vamos vamos aí ó é seguinte velho anquilão bora por enquanto o fone tá tancando velho pelo que tá mostrando aqui né velho mal seja rapaziada só recapitulando o problema que teve no fone foi que tá funcionando tudo tranquilo só que ele não ele tava o fio do do microfone tava que é como se tivesse com um mau contato e aí é quando colocava o fone só ficava só o fone não não conectava o microfone do do fone de ouvido aí quando eu falava saia capturar a captura de áudio era do celular entendeu então como a gente que joga que eu costumo botar a mão no celular e aí fica um áudio horroroso tá ligado então infelizmente não dava para gravar desse jeito é verdade então deu uma pausa esperei fiz pedido de um fone o fone ver errado não presta para celular e aí eu tenho que devolver o fone agora aí aí como não deu certo fui lá mexendo ela é porque era a única opção ou eu compro outro fone ou eu salvava extra eu tentei salvar né só para enquanto eu não consigo comprar e tem um que lescou ali velho eu tô de boas aí eu tô indo para o lado errado vamo lá vamo aí eu tô de boa aí tá aí não vai ser um de mim velho e acertei pera aí e aí eu vou morrer velho e começou tudo padrão aqui em velho nada de normalidade de normalidade aqui nada de anormal a velho qual foi velho mentira que eu não acertei velho burro eu tô cansado velho pera aí a mano vai começa assim velho é e vai cair quebra-perna vai miserável eu acho que vai cair quebra-perna sou eu velho vamo embora vamo embora vamo embora vamo embora vamo velho mano eu vou falar sério eu tô bem nervoso aqui tá a capeta tá tranquila por enquanto e peraí mas beleza rapaziada não se esquece velho tá gostando dos vídeos deixa o likezão se inscreve no canal se não for inscrito beleza e isso ela tá funcionando ainda velho peraí tá funcionando vai tá tá vivo tá vivo tá funcionando velho a gambiarra é pro play velho calma aí mas ele já não se preocupe não rapaziada que eu tô fazendo pedido de ai meu deus do céu cara já tô fazendo pedido de outro frone frone não peraí eu fiquei gago velho peraí eu fiquei burro é eu tô fazendo pedido de outro fone fique tranquilo então é é isso aí velho isso aqui é só pra só pra né quebra galho velho é quebra galho mas a gente tá quebrado é ele mas tudo bem vamo aí eu tô de boa porque esse fim não vai pra água né velho mas já teve ação já teve adrenalina já teve quase falecimento né então já tá tendo conteúdo né velho sim vou me afastar o máximo velho do perigo porque eu tô afim de crescer esse dinossauro velho mas não tem como ter uma gameplay chata né velho porque a gameplay tá em tudo quanto é lugar né velho acredito eu o que eu gosto do do anquilão velho que você tem muita estamina né velho tamo aí subir no morro vai para pegar a visão né 6 minutos de arquivo bruto aqui no gravador de vídeo a gente tá 13 nossa senhora vai demorar amigo descer aqui sem morrer agora aí rapaz eu vou morrer vai se eu descer por aqui tem que descer por aqui ó tudo ó peraí o jogo fica mentindo para mim velho onde tá relevo aí peraí e o anquilo para de correr aí amigo nave espacial e tamo aí velho andando vou tomar uma água aqui e farejei comida ali né que tá tranquilo a otimização do jogo acho que nada mudou na verdade que eu saí que eu parei de jogar né esses os últimos dias mas o importante que o dinossauro analfabético continua analfabético né velho então tá tudo normal verdade tudo como se deve ser né velho e vamos aí mano tamo aí na gameplay amigos e vai ter comida por aqui velho eu tô precisando quer dizer não tô tão precisando não mas é interessante né velho fazer um lanche bem na hora e tem um ali e tem outro aqui velho vamos vamos lá para cá e já se esconde já e sai da vista sai do espal o mesmo lugar interessante velho esse lugar interessante mas tipo e é ele é meio perigoso é porque tipo você fica abaixo e os inimigos podem ficar por cima olhando você de boa tá ligado então eu acho que não é um lugar tão interessante para se morar a não não sei que seja um grande rebanho né velho mas é interessante tipo assim ficar o rebanho aqui um sentinelas ali tá ligado tipo as pessoas vigiando tudo seria bom também funciona para tanto para atacar quanto para defender mas para ficar o sentinelas tem que ter uma quantidade boa né não vale a pena é mas esse sim o lugar que deveria ser mais posso dizer mais habitável né que é um lugarzinho bonitinho bonito demais olá rapaziada é um lugar bacana bonito bem bem cheio de vida né velho florestado florestado não mas tem muita grama e e arbusto né velho fica bonitinho e beleza estamos aqui no lugar que é um pouco espalva e tem gente por aqui por aqui você já vê vida velho e é com esse pôr do sol maravilhoso que a gente tá na play velho é um pôr do sol velho querendo ou não pôr do sol só que não é um pôr do sol tipo já tá se pondo é tá em processo tá ligado e aí rapaziada o que vocês estão achando dessa gameplay e o que vocês estão achando do jogo velho e aí tá mais tá menos tóxico como é que é o negócio velho é porque eu não tô jogando não então não tô por fora galera velho eu só tô gravando para eu só tô jogando para gravar velho inverti as coisas mas tudo bem é só tô jogando mesmo para gravar então conta aí rapaziada nos comentários como é que tá o jogo velho nada mudou continua a mesma coisa tá um pouco mais realista o jogo galera tá te seguindo rp tem muito tóxico por aí como é que tá aí velho e por enquanto a gente né não foi um acho que eu não considero aquele cara tóxico não tá ligado não vou considerar não porque ele me deixou embora ele poderia ficar enchendo o cara tá com a vida toda tá ligado ele só tava me zoando velho pelo que parecia velho e ele tava vendo só ia me borrar de medo ou só encarar as paradas é né tranquilamente e foi o que eu fiz um cara e tranquilamente fica na na defensiva e tentando me distanciar claro que eu não virei as costas quer dizer virei que eu tive que ir embora né não dá para ir de ré mas então ó convidado aqui para um pacote velho eu vou eu vou aceitar é porque é bíblia né pode ser que eu morro aqui velho se eu morreu aí vocês vão ficar já vão ver eu falar mal desse jogo de novo velho calma aí se eu falecer a gameplay vai começar eu vou falar mal do jogo aí os dinossauros vão ficar com raiva de mim velho escureceu agora o bagulho vai ficar doido velho agora é sobrevivência velho obviamente que eu vou me esconder aqui e pular eu vou dar uma noite para vocês aí para não ficar tão tedioso né então vamos ficar escondido aqui e passar a noite beleza rapaziada acredito que já tá amanhecendo aqui já vamos começar a nossa jornada né rumo a se alimentar agora tem um adicionado ali atrás é mas eu não tô muito afim de me juntar a ninguém tá ligado que era uma parada meu solo aqui uma sobrevivência meu sola sola solo é solo né solo só sobrevivência solo e é isso mano vamos lá e lembrando que vai gostando do vídeo não se esquece de deixar aquele likezão vai se possível compartilha com os amigos aí que ajuda o canal divulgação beleza muito obrigado a todos pelo apoio e valeu por estar acompanhando o vídeo valeu por estar assistindo o vídeo até aqui já é uma conquista valeu rapaziada valeu a nós e vamos aí que ainda tem gameplay pela frente ainda velho estamos a 48% né então nem na metade do crescimento ainda então tem gameplay tem gameplay comida aqui né vamos se alimentar tá peraí o bicho nunca a beleza tranquilo depois se alimentar vamos continuar a jornada tô meio que circulando o mapa rapaziada pelas partes safe do jogo né entre aspas safe né velho que não é tão safe assim também não e eu falei que tava amanhecendo mas ó tá um pouquinho longe de amanhecer velho tá quase mas não tá quase tá ligado o tranquilo não vou me juntar velho tô com medo eu não vou me juntar eu tenho bastante medo de eu falecer velho o que mano eu tô aí já tô 52 por cento vai demorou para caramba então me juntar agora e correr o risco de falecer e tem um bairro nix aqui velho vou ter que dar um vou ter que fazer o que eu não queria fazer desconectado que merda velho tô sozinho é só não morrer de boa eu acho que ele não me viu tô vendo o barulho nix passando lá tranquilo por enquanto tamo de boa velho aqui a área de pau velho tem que sair daqui rápido tudo bem acho que eu posso adiantar um pouco né beleza tamo passando acho que ele já vai longe esse esse tempo né e é pelo visto não tô vendo nada nenhuma movimentação do baronix aqui velho eu acho que tava se alimentando aquela carcaça ali velho aparentemente e é isso rapaziada vamos aí velho tamo vivo até agora 57 por cento de crescimento velho tamo até bem né tá bom bem agora vou ter que achar um lugar mais que você foi me esconder velho eu tô pensando de lá em cima velho e lá é um beco sem saída tá ligado mas é interessante que você vê muito lugar tá ligado você vê longe e o garantia também velho eu não sei se eu fico aqui atrás né mas pode ser que passei alguém por aqui velho só de sacanagem tá ligado é melhor ir lá para o topo logo velho e aqui também não é um lugar ruim não velho eu acho que dá para ficar aqui ó que é bem mais escondido e aí a gente espera amanhecer logo tudo que fica mais tranquilo e falando em amanhecer rapaziada de ficar tranquilo já amanheceu velho eu só voltei para deitar tá ligado beleza aqui dá para subir é dá para subir não é um lugar seguro né porque tem quedas aqui tem ficar muito ligado aqui a visão é boa velho porque tipo você vê tudo aqui ó bom então a visão é muito boa e é isso mano tamo aqui ó lago verde ali na frente que é o como é que fala velho eu acho que é um laguinho né que tem naquela naquela parada ali na frente é isso lá na b3 né divisa de b3 com a3 beleza rapaziada depois de muito tempo esperando parece que a gente vai concluir aqui o objetivo né que é crescer de anquilosauro aqui tranquilamente não sei como é que vai dar o título mas minha meta era crescer ele até o 100% para gente conseguir resgatar a recompensa né velho e é isso rapaziada espero que esteja gostado do vídeo não se esquece velho se deixa o likezão se inscreve no canal se não for inscrito beleza se possível compartilha com os amigos tamo junto valeu é nóis fui e até um próximo vídeo clã valeu é nóis